Oi meu povo, tudo bem? Este é o meu primeiro vídeo do canal e eu vou estar me apresentando pra vocês falando um pouquinho das coisas que eu gosto e vamos lá! Eu me chamo Beatriz moro em São Sebastião, no litoral de São Paulo Então, eu vou começar falando sobre as três coisas que eu mais gosto pra vocês estarem me conhecendo vai que alguém se identifica aí comigo Vou começar dizendo brevemente porque que eu montei esse canal Eu sou estudante de publicidade eu adoro esse meio aí da comunicação Tudo que eu faço eu tô a todo tempo querendo tirar foto, querendo filmar tanto é que meu namorado, minha família e meus amigos ficam bem... Aí minha amiga falou e por que você não monta o canal? Quem sabe não dá certo Falei, é, posso tentar Aí estou eu aqui E vou falar as três coisas que eu mais gosto Quem sabe alguém se identifica comigo e falando algumas coisinhas vocês já podem saber um pouco sobre mim Eu tenho muita mania de mexer no cabelo, gente não liga, tá? Só avisando Minha primeira paixão Gente, é sério Isso daqui foi a minha primeira paixão de vida Nunca fui no show deles Eu acho que isso mais que mais me deixou Mas gente, fala sério Eu tenho 21 anos E eu peguei a época deles Eu tinha lá para os meus 11 anos Não sei Mas enfim Amo muito Amo demais Até hoje Eu fico vendo vídeos deles e chorando Oh meu Deus Por que eu não fui? Mentira Eu não choro não, gente Mas eu não queria muito ter Minha segunda Na verdade Não está em ordem, gente Tipo Ah, eu gosto mais desse do que aquele É só os três estão aqui Eu só peguei esse livro para poder estar representando Quem é o meu sonho de vida ser atriz E é claro que a gente sonha, né? Trabalhar na Globo Ai, como eu sonho, gente Enfim São coisas minhas, tá, gente? Não que todo mundo que queira ser atriz só em trabalhar na Globo Mas é uma coisa minha desde criança Desde que eu me conheço por gente Eu falo que eu vou trabalhar na Globo De algum jeito E Terceira Eu amo Assis Assis Eu amo assistir séries E Assim Eu tenho Todo mundo tem a sua preferida Claro Por mais que faça tempo Tananã A minha primeira É a minha preferida A primeira que eu assisti Maratonei Foi numa época que eu tinha feito Cirurgia da garganta E do nariz E eu ficava em casa o dia inteiro Ah, meu Deus O que eu vou fazer na minha vida? Só ficava sentindo dor e tal Aí uma amiga minha Me Me indicou Assistir uma série Ai, você não Que besteira Quem é que fica assistindo Um monte de séries Um monte de episódios O tempo todo Eu Eu Comecei a assistir The Vampire Diaries Comecei a assistir Gente Foi tipo O maior vício da minha vida Eu acho Tá vendo que tem um post Da Candice aqui Quem conhece Autografado por ela Eu fui num Num evento Da Daydream Lá no Rio de Janeiro Eu moro em São Paulo Gente Eu fui lá no Rio de Janeiro Louca Sem dinheiro Sem nada Coitado do meu namorado Eu tenho namorado Gente Depois eu vou contar Ele tá Ele tá comigo em tudo Que eu faço Daí eu falei Eu vou Eu preciso ir Ele falou Você é louca Você não vai pagar tudo isso Eu falei Por favor Só o ingresso Só a entrada Como eu pagava a minha Ele falou Tá bom Nós vamos Só a entrada Só que passou um tempinho Ai eu falei assim Meu Deus É o Paul Wesley Que vai vir Eu preciso tirar uma foto Com ele Tá Ai meu namorado Ele falou Não Nós não temos dinheiro E não tem como você pagar tudo isso Pra tirar uma foto com ele E tal Ai depois ele entendeu O quanto Que eu era louca E tipo Isso é uma vez na vida Cara Daí ele falou Não Tá bom Você vai Ele me ajudou muito Enfim gente Eu consegui convencê-lo Nós fomos Nós dois fomos pro Rio Ficamos alguns dias lá Fui no evento Foi Os dias mais maravilhosos Da minha vida Sério E por que que eu tô contando isso Assim Muita gente não deve conhecer essa série Por isso que eu não vou aprofundar muito no assunto Mas se vocês quiserem que eu fale sobre isso Da próxima vez eu falo exatamente Como que foi o evento Tudo que aconteceu lá dentro O que rola Gente é muita fã louca Enfim Se eu pudesse eu falaria e tal Mas o vídeo vai ficar muito longo Então Ah e não liga não Se vocês escutarem barulho de carro Essas coisas Eu moro bem em frente Sim Meu quarto é bem em frente A rua de casa Aí Por que que eu tô falando isso Gente Porque Só pra vocês Entenderem um pouquinho Como que eu sou Normalmente Assim Quando eu gosto de uma coisa Eu gosto mesmo E se eu quero alguma coisa Eu quero mesmo Então É muito difícil desistir Vou estar pedindo Pra Pra também Que vocês não liguem muito Porque como é o meu primeiro vídeo Pode ter Umas edições bem fraquinhas Aí Com o tempo a gente vai aprendendo Não adianta a gente querer Já Sendo Melhorzão em tudo Então É o que eu sempre digo O tempo E os erros É o que nos ensinam Fazer as coisas Legais Certinhas E eu tenho Um pai Uma Claro Que eu tenho um pai e uma mãe Só que eu moro com eles Eles São casados Tenho uma irmã Porém ela mora em outro estado A minha irmã É filha de pai diferente Então ela foi embora Pra estudar No estado Que o pai dela mora Ela passou no federal lá Ela mora Em Espírito Santo Semana passada Fui visitá-la Ela tá prestes a casar Gente Daqui a dois meses Ela casa Como eu pretendo fazer um vlog Eu vou mostrar a minha vida Aí afora Que eu gosto bastante de viajar Muito mesmo Eu namoro há seis anos Se vocês me perguntarem Por que a gente não casou ainda Na verdade a gente não juntou dinheiro Porque a gente Ele é igual a minha A gente gosta muito de viajar E a gente gasta muito dinheiro Por viagem Na verdade Esse meu vídeo aqui Sem tadinha Conversando com vocês É mais pra apresentação Porque no meu canal Eu pretendo gravar as coisas Que eu faço No dia a dia As viagens que eu faço Semana passada Como eu disse Eu fui lá visitar Minha irmã Ela tá prestes a casar Então A gente foi Resolver uns negócios No meu vestido Foi aniversário dela Também Claro E eu fui também Pelo aniversário dela Não que haja Muitas coisas interessantes Na minha vida Mas Como eu sou assim Eu gosto de registrar Tudo que eu faço Um vlog seria ideal Para mim Dizem que é sempre bom Você Tá falando As pessoas Que te inspiram E tal Desde De criança Eu me inspiro muito Na Bruna Marquezine Gente Essas Três coisinhas Que eu falei Para vocês Que eu gosto Que é assistir série Ser atriz E tal São coisas assim Que foi ao longo Da minha vida Não que eu seja fã Do RBD ainda Foi coisa que eu fui Muito fã Há uns anos atrás E por isso que eu achei Interessante falar Para vocês Para mim Não existe Uma banda assim Mais top Top Que eles É Enfim gente Esse vídeo Foi só para me apresentar Um pouquinho Para falar um pouquinho Sobre mim E tal O que eu pretendo Fazer no meu canal E eu espero muito Que vocês tenham gostado E espero que vocês Fiquem ligados Para os próximos vídeos Vou tentar Arranjar bastante Assunto interessante Aí para vocês Tá Gente Como é o meu primeiro vídeo Vou estar pedindo Por favor Para vocês Se inscrever aí Apertar no vermelhinho Aí embaixo Poder estar dando Uma curtida aí Para me dar uma força Em breve Vou estar querendo Mostrar para vocês Minha cidade Minha cidade tem Minha cidade tem Umas praias lindas Vou estar mostrando Para vocês Como que é Aqui o doutoral Nas viagens Que eu fizer Vou também estar Mostrando tudo E é isso gente Beijão Espero que vocês Tenham gostado Umas praias lindas Umas praias lindas